Lideramos também a oposição no que diz respeito às questões da gestão da pandemia, dos abusos que foram cometidos às liberdades, nas questões do crescimento económico, nas questões da fiscalidade. Nós temos liderado a oposição, continuaremos a liderar e foi o que fizemos quando ainda há pouco tempo apresentamos uma moção de censura que declarou morto o governo do PS. O governo do PS pode agarrar-se ao poder, pode durar meses, pode até durar anos. Mas o governo do PS está completamente esgotado, está politicamente morto e fomos nós que o declaramos, com a moção de censura que apresentamos. Aliás, quero perguntar daqui a Luís Montenegro, o que é que seria preciso acontecer mais para votar favoravelmente a moção de censura da Iniciativa Liberal? E vamos continuar a liderar a oposição, como já disse, no que diz respeito à revisão constitucional que se prepara. E quero perguntar daqui também a Luís Montenegro, se nessa revisão constitucional vai estar do lado da liberdade ou do lado daqueles que querem retirar a liberdade aos portugueses?